Olá galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo então aí, mostrando algumas peças para o Rupi Whistler né, que eu fiquei de trazer no outro vídeo, eu falei que eu ia trazer um vídeo sobre as peças que eu já tenho para ele. Então galera, vamos começar aqui pelas primeiras peças, a primeira coisa que tem aqui é um canote, o canote ele vem com os negocinho aqui para prender o banco ali, vai ficar o link dos produtos aí da Banggood na descrição né, então aqui já tem um canote. E junto com o canote também tem um selinho que eu peguei na Banggood né, eu não quis pegar um selinho próprio para dirt, que tem uns lá que eu não acho muito da hora, mas quem sabe mais para frente né, eu peguei esse selinhozinho aqui ó, enfim, para montar o Rupi Whistler aí né. Também tem essa abraçadeira de canote né, que vai no quadro né, para segurar o canote para ele ficar girando, essa abraçadeirinha aqui. Tem também um par de pinça de freio mecânico né ó, essa aqui está no saquinho, mas tem essa outra aqui ó, que está fora. A pinça mecânica, eu já tive uma dessa quando eu comprei a bike, ela é do mesmo desenho dessa aqui e ela sempre foi boa, então eu decidi procurar uma do mesmo pinça aqui né galera. Uma pinça mecânica né, eu vou usar só o freio atrás mesmo, então vem um par. E o bom galera, dessa pinça aqui, que dá para usar umas pastilhas da Shimano né, porque ela tem esse jeitinho aqui, a forma de prender igualzinho dos freios Shimano né. E galera, também tem um par de manete aqui, da TSW ó, é um par de manete, eu vou usar só o de trás, só que eu vou fazer, montar a bike para dirt né. Para quem viu o último vídeo lá, achou que eu ia trocar o Whistler pelo Magia, não galera, eu vou montar outra bike com o quadro do, com o quadro Whistler. Tenho aqui também uns parafusos para coroa única, que eu vou precisar. Aqui tem também um disco center lock né, que é o antigo que eu usava né, um disco da Shimano, um disco bem da hora, sempre usei ele. Tem também essa mesinha aqui, que é da Wake né, peguei na Vinglush também, eu vou deixar o link na descrição aí. A mesinha aqui eu achei da horinha né mano, vai ficar da hora para bike aí né. Ah galera, também tem a caixa de direção aqui, só que ela está com um pouco de graxa, então eu não vou tirar dentro do saquinho não né. E também galera, tem o pedal aqui né, que é um pedal de plataforma, eu deixei dentro desse, dessa caixinha aqui. É um pedal de plataforma normal né, como é que é. Também tem galera, uma corrente que eu tive que comprar né, uma corrente Half Link né mano. Eu não vou tirar daqui porque ela está cheia de graxa, então é meio foda. Mas ó, para quem quer ver ó, uma corrente Half Link né, para usar aí na relação single speed né. O guidão mano, o guidão ele está meio aberto aqui já ó, que é um guidão de 720 milímetros né. Eu não quis pegar um guidão muito grande né, mas é esse guidão aqui ó, não vai dar para deixar as duas pontas ali aqui. Mas é um guidão da Wake também né, um guidão simplesinho, mas eu achei ele bem daorinho o raiz dele aqui e tudo. E é a mesinha da mesma marca né, então vai ficar bem daora né galera. E também tem galera, essa roda traseira aqui que já está montada né, que é com o cubo Shimano né. Eu revisei ele tudo aqui por dentro, botei uma graxa nova. Então galera, botei uma graxa nova nele aqui né, nem está fazendo barulho direito porque tem bastante graxa aqui. Revisei ele inteirinho. E é um cubo Shimano RM35. É um cubo antigo que eu usava né, é a roda inteira antiga que eu usava no Rupinage. Depois eu troquei pelo cubo Rupin e o outro War of the Max né. Então essa roda aqui, a roda traseira já está pronta né mano. A roda dianteira aqui, montada. Que esse cubo aqui era o que eu usava antigamente, antes de eu ter a R1 né. Que é um cubo de eixo normal né, não é um cubo de eixo de 20. Mas vocês podem ver galera, que a maioria das peças é a que estava lá na naja já, que eu acabei trocando. Então a maioria das peças é que está aqui hoje né galera. Um pneu, que a Banggood enviou para a gente aí, é um pneu da hora mano. Então galera, é um pneu Maxis né, que a Banggood enviou. Pneu top pra caramba né galera. Ele tem uns cravinhos pequenininhos aqui né. Ele é 2.10 né. Eu não peguei ele muito grosso não né mano. 2.10 já está bom. Ele tem uns cravinhos pequenininhos aqui ó. Não vou tirar desse plástico aqui, porque vai dar muito trabalho mano. Mas enfim, logo logo eu vou fazer o bike check dela quando tiver montado. Esse kitzinho aqui, que é um cog de 13 dentes, pra montar single speed né. E vem esses passadores aqui ó, pra colocar no cubo de freehub né. E vem essa travinha aqui ó, de cassete. Então galera, e o cogzinho aqui também, bem daorinha, de 13 dentes né. Como já falei. Então galera, essas são as peças pra montar a Ruby Whistle. A maioria das peças eu já tenho já que é... Muitas das peças galera, é a que estava antes na bike né. Então, ao invés de vender as peças, eu fui deixando pra montar a Whistle. Então galera, agora falta o que? Falta suspensão e pé de vela né mano. Suspensão vai demorar um pouco pra comprar né galera. Vou ver se eu acho musada, não sei. Pra montar essa bike um pouco mais rápido. E pé de vela galera, eu pretendo trocar o da Naja. E passar o da Naja pro Whistle, entendeu. Então, vai demorar um pouco aí, porque eu tenho que arrancar dinheiro né galera. Duas bikes é foda né mano. Mas é isso então galera. Like, favorito e falou.